A memória é caprichosa, o mito funda o lugar E acima de nós sobe o céu No extremo acertam os pés, no outro voa o olhar Todo o corpo é morada E cantam as luzes Tudo o que o povo lembrar E o tempo é por este Contado bem à flor das águas E o tempo é por este